Rádio Coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! 24 horas por dia levando no peito o amor pelo tricolor paulista. A Riboc e o São Paulo Futebol Clube lançam a nova coleção de moda casual. Você confere agora todos os detalhes do desfile. Rádio Coração Achei bastante legal, com as camisas bem legais, dá para você sair e andar. A que eu desfilei, achei que esse ideal era bem fresquinho, dá para andar no dia a dia, usar. É isso aí, né? O torcedor fica 24 horas com o escudo de São Paulo no peito. É uma coleção bacana, as camisas todas confortáveis, bonitas. E eu acho que para o torcedor vai ser a melhor coisa eles andarem, poder andar 24 horas aí com a camisa de São Paulo. A ideia é justamente essa, que o torcedor continue sendo torcedor em todos os aspectos. Em trabalho, ao se recriar, na hora de lazer, junto com a família, enfim. São Paulino, 24 horas. Se precisar então tirar o Denilson de dentro de campo e escalar ele como modelo, às vezes rola? Não, Denilson modelo não, até porque não dá para mim, não. Ela está assim, mas dentro de campo eu quero fazer meu trabalho e fora, se puder ajudar em que precisar, eu estou aqui para ajudar. Eu acho que ficou muito despojado, muito bacana essa nova coleção que o São Paulo lançou. Rádio Coração! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! Rádio Coração!